Transcrição e Legendas Pedro Negri Tudo pronto para Palmeiras contra o Vitória Uma boa chance para o time da casa fazer saldo de gols Porque os visitantes tem a pior defesa do campeonato A torcida pode até ficar empolgada, Tiagão Mas o time tem que ter a cabeça no lugar E não pode entrar nesse oba-oba Só porque a defesa do adversário não tem jogado bem ao longo do campeonato Veja a escalação dos jogadores da casa Time ajustado no 4-5-1 Ofensivo, o famoso 4-2-3-1 E além dos quatro que atacam sempre Os laterais também podem apoiar A proteção dos dois volantes oferece essa liberdade para eles A disposição tática desse time prioriza a marcação alta Hoje vai ser assim de novo, né Caio? Com certeza, Tiago A marcação começa lá na frente com os atacantes Que impedem que o adversário saia jogando com liberdade É o que a gente deve ver mais uma vez no jogo de hoje O apelido de porco surgiu como uma provocação xenofóbica dos adversários Que absurdo, Caio Mas na década de 80 foi adotado com orgulho pela torcida do Palmeiras O mascote oficial ainda é o periquito, Tiagão Mas para a torcida do Palmeiras, o porco é sempre porco Mas para a torcida do Palmeiras, o porco é sempre porco Mas para a torcida do Palmeiras, o porco é sempre porco Mas para a torcida do Palmeiras, o porco é sempre porco Mas para a torcida do Palmeiras, o porco é sempre porco Mas para a torcida do Palmeiras, o porco é sempre porco Mas para a torcida do Palmeiras, o porco é sempre porco Mas para a torcida do Palmeiras, o porco é sempre porco Mas para a torcida do Palmeiras, o porco é sempre porco Mas para a torcida do Palmeiras, o porco é sempre porco Mas para a torcida do Palmeiras, o porco é sempre porco Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto